Gente, uma pirarara! Olha isso, pessoal! Meu Deus! Olha só, pessoal. O Fagner fez essa linha aqui com um anzol. E a gente vai ver se a gente pega algum peixe, né? Bora ver. Pessoal, a gente vai pescar de linha ali na beira. Bora ver se vai dar certo a ideia desses meninos, né? Eles fizeram uma linha aqui com um anzol. Eu não sei mais. Ah, o Fagner está na boca dela. A faca. E aí, Fagner, faca, pô. Bora! Bora pegar carinho? É? Bora! 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 Esse aí é o creme. A gente gosta muito rápido. A gente pode. A gente pode. Está dando um monte da cipó agora. Está dando? Tira uma cobra, tira uma cobra. Pois é. A manga aqui é muito boa. Só que essa aqui está com broca. A gente consegue ajeitar essa ladeira aqui. Que está muito lisa. Vai passar um dia aqui para a gente ajeitar aqui. É. Tem que varrer aqui. Tem que varrer e ajeitar aí. Essas folhas aqui escorregam para caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. O nome dessa manga é manga cipó. Muito boa, viu? Muito boa, viu? Muito doce. Você quer manga, amor? Olha. 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 Você afogou? Olha. Olha. Ela acaba, amor. Olha. Ela acaba, amor. Ela acaba, amor. Olha. Quase, quase. Olha. Meu Deus do céu, Azul. O quê? Foi. Olha. Ela mete a água. Ela fica emocionada. Olha. Meu Deus. Essa manga está boa, hein? Misericórdia. Olha o menino daquele botinho, amor. Olha. A gente quer afundar o bote. Parece uma lancha, né? Olha. Olha o tamanho do bote. Quero afundar o bote. E aí? E aí? Olha. Olha o bote. Olha, olha. Olha o bote. Olha o bote. Cê? E aí, você vai de doido Gente do céu, olha isso E aí, Fagner, não vai quebrar o bote, não? Sai, Zuki Mais de duas pessoas, só laga mesmo, né? É muito leve, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não Tem que dar uma pessoa, mas a gente coloca aí duas, não é uma? Duas pessoas, mais de duas isso alaga, viu? Verdade mesmo. Se bote não me aguenta não. Que doido! Olha que é perdendo. Olha! Ela se afoga todinha. Ela se afoga porque ela não tem água. Não! Vamos pegar isso, Lu. O que é, pai? Formiga? Olha, não vai cortar sua costa. Olha aí, pessoal. Vagando esse botinho aí com os jamas. Vendo se eles conseguem pegar a isca pra gente jogar a linha ali. E o anzol, né? Ah, pai, aqui já tá colocando a isca no espinhão. Ei, pai, deixa eu mostrar aí. A isca no espinhão. Olha só, pessoal. O papai já tá colocando a isca aqui no espinhão. Mostrei. Eu não posso mexer aqui. Não? Olha. Ele colocou a isca aqui toda no anzol. Agora eu vou colocar na água. Agora ele vai colocar na água. Depois, quando tu... Gente, isso aí é um espinhão, viu? São vários anzol. 22 anzol? Uma linha. Ele amarrou a linha aqui, ó. E agora ele vai soltar. É um pouco perigoso, viu? Tem que ter um controle aí. Ele vai pra fora soltando. Gente, esse espinhão é pra pegar peixe grande, tá? Como dourada, surubim, pirarara. Eu espero que o papai pegue. Um desses peixes. É bem fora mesmo, viu? Que ele vai. Olha aí, pessoal. Tainha? Tainha? Mostra aqui o que é que é a tainha. Ah, é bom. É bom. Ah, se parece... Parece sardinha, né? É. Tainha. Onde vão colocar um anzol, pessoal? Vão usar como uísque aqui. Pra pegar outros peixes maiores. Enquanto isso, papai já tá ali, ó, voltando. Não dá pra chegar de novo. Toma, 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 toma. Não, Faguinho. Toma, 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 toma. Eu vou pegar a linha lá. Sai, Zuc. Olha lá o peixinho dele. Ah, tá, ele vai queimar que a gente não boba. Esse peixe lá dentro, né? Pega lá a linha lá. Deixa eu ver, imagina. Tá da entrada? Não, não tem. Tá vivo? Tá vivo. Então já vem, tá? Toma, toma. Não, joga. Deixa ele ir. O rapaz já vem ali, gente, ó. Pegou a sardinha aí? Gente, isso aqui que é sardinha, ó. Deixa eu dar zoom aqui. Aí, sardinha. Isso é muito bom frito. Vai, solta, né, mano? Não, aí usa como isca agora. Oi? Não, não, não vou puxar aqui do pé. Vamos para a ponta ali, ó. Aqui, lá, se não der nada. Lá para o seu pai, para isca aí, ó. Não, não quer não. Pessoal, vamos puxar agora o bote. Vai. Aqui em terra. Ele é muito leve, né, Fagner? Um pouco, não. Ai, meu Deus. Você me deu só meio maluco. Ai, senhor. Assim que é bom, pessoal, ó. Um bote leve. Dá de colocar aqui na terra fácil, fácil. Ah, vamos cortar a isca agora aqui? Vamos cortar a isca aqui, pessoal, ó. Vai colocar um anzol. Ó, descorta de pequenas, assim. Aí eles vão colocar na linha, né? Coloca no anzol. É, no anzol, na verdade. Na linha. Descorta bem pequeno. Coloca, mostra aqui, Gêmeos. Tu coloca aí, mostra aqui. Ó, pessoal. Colocou aí no anzol. Tá. Mostra aí, Fagner. Agora, Fagner, tá colocando aí. Já colocou? Não. Não, faz. Pois, nega. O que é? Chumbada. Chumbada? Vai fazer o peso, vai colocar o peso pra ir sentar. Eu vi mais chumbada aí, não? Vai aí, nossa coisa. Eita, perdeu. Vão atrás de chumbada, gente, pra poder pesar a linha e eles jogarem. Olha aí. Olha só o tanto que secou. Sai, Zuki, não. Sai. Só aí, ó. Aí o peixe grande vai comer, né? Aí mete a boca aqui. E já era. Acharam? Eita. Vai, gente. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. achou a chumbada onde tu vai colocar? vou colocar aqui na linha para poder dar o peso para cá que é muito correnteza para não ficar em cima da água a gente coloca aqui na linha para o máximo tem que colocar duas né? duas né? para poder pesar mesmo né? só para fazer um peso, só para não ficar em cima da água toma a correnteza, a gente pode tirar a água a correnteza aqui é muito forte pessoal é só usar o olho e não senta ali ah é tem que colocar chumbada gente, chumbada é feito de que? não sei também chumbada é essa aqui ó é, pesa um pouco para poder sentar a linha olha uma linha já fugindo cadê o teu? ah tá colocando aí né? ah tá colocando aí né? ah tá colocando aí vai jogar tu? Fagner vai jogar agora a linha dele pessoal o Jameson jogou eu nem vi ó tá vendo? ele colocou na ponta o anzol colocou a isca no anzol colocou a isca no anzol ele vai fazer essa aqui ó ele fez uma para mim bora ver se vem peixe bora ver se vem peixe tá puxando? tá puxando? vem 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 vai vai pra lá sai vai pra lá vai pra lá sai daí vai vai errei um peixe errei um peixe errei um peixe Zuki vem pra cá vem Zuki vem olha aí pessoal o Jameson vai puxar um peixe gente puxou um peixe olha aí barba chato olha aí pessoal o Jameson pegou um peixe com a isca que ele colocou tinha Zuki daí pelo amor de Deus bate bola bate bola arrebentou a linha? arrebentou? arrebentou? uma raia pra cá sério? gente do céu o Fagner tá puxando alguma coisa aqui olha aí gente uma pirarara olha isso pessoal meu Deus uma pirarara gente olha isso o Fagner pegou uma pirarara pessoal com a isca dele pirarara pirarara é muito bom frito guisado ei vai soltar esse aqui que é muito pequeno será? é não solta eu vou soltar esse aqui porque é muito pequeno o Fagner vai soltar aqui gente ele decidiu cadê? gente olha o anzol lá dentro da boca do peixe cadê? vai soltar o Fagner? eu vou soltar o Fagner vai soltar o Fagner vai soltar o Fagner vai soltar o Fagner tem peixe desse aqui ó tem peixe desse aqui ó que chega mais ou menos do tamanho do Fagner tá? cadê? 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 pirает parântica cadê? 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 cadda? curta cadê? 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 marav sand C fic você cadê? cadê? cadê cadê? cadê? Agora que rebenta a roupa rara, vai dar um pouco. gente tinha pegou uma chata aqui ó é da passa a não é um é uma chata quase isso aí olha aí pessoal mais um peixe aí para o assado esse peixe chamado barba chato aqui o james pegou um também o o o o o o o o O que é isso? Aqui, pessoal, Rio Amazonas. Estamos na comunidade de Guajará, município de Santarém. Aqui com o Fagner, tio Bena lá, Johnny e Jamerson. E o papai que está lá na canoa. E aí, nada de puxar? Vai na ponta? Bora! O que você achou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver se conseguem pegar peixe aqui, gente. Zuki! 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 Rebentou o anzol do James. Ele tá só rebedrinhadinho. Rebentou? Não, pode rebedrinhadinho. Se você achou? Você achou? Às vezes... Se você achou? E aí, o que é? E aí... E aí... Gente, uma pirarara O Johnny pegou O Johnny pegou uma pirarara aqui, gente, ó Maior que aquela que o Fagner pegou Eita Eita Já viram pirarara, pessoal? Esse aqui que é pirarara Não, essa tá boa de fazer guisada Vamos com alicate, saber que a gente tem que trazer um alicate, né? Aquele de pesca Gente, pegamos mais uma pirarara, mas o Fagner vai soltar Porque ainda é filhote Esse peixe cresce bem grande Tem peixe dessa marca aí, que é do tamanho do Fagner Só pra vocês terem uma ideia, mas ele vai soltar isso Porque ainda é filhotinho Então é isso, pessoal Estamos tentando pegar os peixes aqui na ponta Já pegamos duas pirararas pequenas E dois barbaixados Só que as duas pirararas a gente soltou, né? Porque ainda eram filhotines, então Decidimos soltar Mas esse peixe é um lugar muito bom de pescar E a gente está aqui na ponta Tá com o açaí Tá com o açaí Coisa boa Esse açaí, gente, ele... O Johnny comprou aqui de um rapaz, né? Que passou aqui vendendo O litro aqui é... Quanto é, amor? Dezoito Dezoito reais, né? O litro aqui, gente, é dezoito reais A gente toma com farinha de tapioca Feito da mandioca Da goma da mandioca Ó Ai Açaí do Pará, pessoal Parabrasia Pessoal, eu quero finalizar esse vídeo Agradecendo a cada um de vocês Que estão me acompanhando no canal Gente, tem 4.529 inscritos Até agora Eu agradeço por cada um de vocês Estou muito, muito, muito feliz Agradeço a Deus primeiramente Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelo apoio Muito obrigada pelas dicas Que vocês estão me dando Eu sei que eu não vou conseguir Agradar todo mundo Mas eu estou me esforçando, tá? É uma experiência muito grande Muito incrível Que eu estou vivendo Isso me Deixa realizada Muito obrigada, gente Eu peço que vocês comentem, tá? Me dando dicas Eu sei que às vezes eu esqueço das coisas Mas eu estou aprendendo A cada vídeo que eu estou fazendo Eu estou aprendendo E é isso Que Deus abençoe grandemente A vida de vocês Com muita saúde Tá bom? E um grande abraço, pessoal Tchau Tchau